O Pelotas enfrentou no sábado a seleção uruguaia, que veio à cidade com uma espécie de equipe B, formada por jogadores de até 22 anos e que atuam na segunda divisão do país. O Lobão sem Bruno Salvador, Thiago Reins e Cleiton Poupados apresentou um time diferente dos outros testes, seu jogando com três atacantes, Clodoaldo, Robert e a novidade, o xodó da torcida Niconco. E foi o africano quem criou as principais chances por parte do Pelotas. Tinha boa movimentação e chegou a carimbar o poste do goleiro uruguaio. Sapucaia também fez uma boa partida e Eli, que entrou no segundo tempo, teve a chance de abrir o marcador. Mas o principal destaque do amistoso foi mesmo a equipe do Uruguai, que já havia vencido o São Paulo de Rio Grande por 3 a 0 e deu muito trabalho ao time do técnico Beto Almeida. Sem dúvida, o adversário mais forte dos amistosos internacionais. A Celeste, que em Pelotas vestiu um uniforme comemorativo em vermelho e preto, tinha bastante velocidade, jogadas de qualidade e ótimos lançamentos. O camisa 10 da equipe galego foi o nome do jogo e chegou a despertar o interesse da direção a Urucerulha, que vai tentar viabilizar a vinda do jogador para a Boca do Lobo. Atualmente, o jovem de 22 anos defende o Sul de América, equipe da segunda divisão uruguaia. Quanto ao jogo, apesar do bom futebol apresentado dentro de campo e das boas oportunidades que os dois times criaram, o resultado ficou o mesmo com Pelota 0, Seleção B do Uruguai também 0. O adversário de hoje me impressionou pela qualidade técnica. Gostaria até de ter a condição de ter enfrentado esse adversário, nós numa condição mais descansada, com a equipe mais inteira. porque, sem dúvida alguma, seria um jogo muito melhor do que foi, porque realmente o adversário de qualidade botou 3 a 0 no São Paulo em 20 minutos, na quinta-feira passada. Depois trocou todos os seus jogadores no intervalo e nós tivemos problemas com a estruturação da equipe, mas de um modo geral foi muito bom. Deu para observar bem o nível que nos encontramos e o quanto pudemos melhorar. O Pelotas mostrou o interesse, de repente, de trazer para jogar aqui. Talvez vá fazer esse contato. Se houver, gostaria de jogar no Brasil e, de repente, vestir a camisa do Pelotas? Não, nem a falar. Seria um lindo salto, não? Poder vir a jogar aqui. E estaria, haveria que pensarlo e vir. Encantadíssimo.